Imperador da vitimil pra quem deixa alemão fudido Quem tá de frente é o ícone da colina Imperador da vitimil pra quem deixa alemão fudido Nossa tropa UB10, nossa tropa UB10 Fudeu, marroquino vai ficar rico Fudeu, bebinha vai ficar rico Fudeu, o do mal vai ficar rico Fudeu, bigote vai ficar rico Fudeu, o Zézi vai ficar rico Mas é a tropa do Vela Vista que só tem menor piscina Imperador da vitimil pra quem deixa alemão fudido Não, não, não é segredo, não, não, não é segredo A tropa do Imperador é o que os alemão tem medo Tropa do Vela Vista, aqui no Vela Vista Nós não gostamos de alemão não, entendeu? Se pior é osso, porra É a tropa do Imperador Pega a visão, ó Imperador da vitimil pra quem deixa alemão fudido Imperador da vitimil pra quem deixa alemão fudido Nossa tropa UB10, nossa tropa UB10 Quem tá de frente é o ícone da colina Fudeu, marroquino vai ficar rico Fudeu, bebinha vai ficar rico Fudeu, o do mal vai ficar rico Fudeu, bigote vai ficar rico Fudeu, o Zézi vai ficar rico Fazer tropa do Vela Vista que só tem menor piscina Imperador da vitimil pra quem deixa alemão fudido Não, não, não é segredo Não, 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 não é segredo Da tropa do Imperador É o que os alemão tem medo Tropa do Vela Vista Aqui no Vela Vista Nós não gostamos de alemão não, entendeu? Se pior é osso, porra É a tropa do Imperador Pega a visão, ó Pega a visão, ó